Mousse de chocolate branco Coloque o leite numa panela e leve para ferver. Enquanto isso, numa tigela, misture primeiro a gema e o açúcar. Depois, junte o amido de milho e misture bem. Coloque as folhas de gelatina numa tigela com água fria para hidratá-las. Quando o leite ferver, despeje um pouco dela na tigela das gemas e misture bem. Depois, despeje toda a mistura da tigela na panela com o restante do leite. Mantenha em fogo brando e mexa sem parar até o creme engrossar. Despeje o creme quente na tigela com o chocolate branco. Junte a gelatina escorrida e misture delicadamente para que o chocolate e a gelatina derretam. Depois, mexa energeticamente para misturar bem. Bata o creme de leite gelado na batedeira até o ponto de chantilly. Junte aos poucos o creme de leite batido ao creme de chocolate e misture muito delicadamente com uma espátula. Misture até que o mousse esteja uniforme. Coloque a mousse num saco de confeitar, preencha os copinhos de servir e decore a gosto. Coloque a mousse num saco de confeitar, preencha os copinhos de servir e decore a gosto. Coloque a mousse num saco de ofisiabilidade paixante com madeira de guersa. Poi, se inscreva no canal e IRS. Acesse o convite no canal e today e despetıro a recolha como Notice.